Olá, quarto ano! Hoje é segunda-feira, todo mundo alegre aí que a gente vai começar a nossa semana. Todo mundo bem alegre que essa semana nós teremos várias atividades avaliativas, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser uma autocorreção que vocês irão fazer no caderno virtual. Tá bom? Dia 26 e hoje seria nossa autocorreção. Então vamos lá. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Números, zero, reticência e infinito. A. O grupo de múltiplos de um número é infinito. Todos os números são múltiplos de 1. Para representar que os múltiplos de um número são infinitos, devemos usar reticências. O zero é múltiplo de qualquer número. Marque a alternativa correta. 20 é múltiplo de 2? 20 é múltiplo de 4? 20 é múltiplo de 5? Então nós iremos marcar essas respostas. Escreva os 7 primeiros múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 7, 0, 7, 14 21, 28, 35, 42 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 9, 0, 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 Múltiplos de 2. Uma dica. Números pares. 0, 4, 6, 10, 14, 20, 22 26, 30, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 Múltiplos de 5. Dica. Números terminados sempre em 0 e 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55 Agora nós iremos para o livro didático. Página 154 a 165 Vamos lá. Divisões exatas ou não exatas. A rede do gol, do campo de futebol, em que Gilberto e os amigos brincam, precisa ser trocada. Minha mãe fez uma pesquisa na internet e o menor preço que ela encontrou foi R$ 72,00. Se esse valor foi dividido igualmente, por partes iguais, entre oito amigos, com quantos reais cada um deles terá que colaborar? Então vamos lá. Dividindo os R$ 72,00 igualmente, entre os oito amigos, cada um terá que colaborar com R$ 9,00 para a compra da rede nova. Quando o resto de uma divisão é igual a zero, dizemos que a divisão é exata. Simone quer separar 50 latas de alumínio para a reciclagem em grupos de 6 latas. Quantos grupos Simone conseguirá formar? Para verificar quantos grupos de 6 latas podem ser formados com 50 latas, podemos calcular 50 dividido por 6. Observe o resultado. Aí nós temos aqui. Simone conseguirá formar oito grupos com 6 latas cada um. E sobrarão duas latas, porque a conta não foi exata. Sobraram duas. Quando o resto de uma divisão é diferente de zero, dizemos que a divisão não é exata. Então, resolva as divisões abaixo e classifique cada uma delas em exata ou não exata. 59 dividido por 6 vai ser igual a 9 e vai restar 5. Então, ela não é exata. Divisão não exata, porque sobrou 5 aqui. 32 dividido por 4 é igual a 8. 4 vezes 8, 32 para... 32 tira 32, zero. Divisão exata. 54 dividido por 9 é igual a 6. 9 vezes 6, 54. Exata, porque deu zero aqui. Diferentes maneiras de dividir. Ao final de uma festa na escola, três professores recolheram as 39 cadeiras que estavam espalhadas pelo pátio. Se os professores recolheram a mesma quantidade de cadeiras, quantas cadeiras cada uma recolheu? Então, nós temos aqui, cada grupo ficou com uma barra e três cubinhos. Essa atividade eu dei na aula nossa. Então, cada professor recolheu 13 cadeiras. Ok? Observe como Kátia e Laura calcularam a divisão 39 dividido por 3, fazendo estimativas e completas. 39 dividido por 3. Ela pegou 3, dividiu por 3, que deu 1. 3 vezes 1, 3. Deu zero. Abaixo 9. 9 dividido vai dar 3, que vai dar 13. Assim, o resultado de 39 dividido por 3 é igual a 13. Aqui. Calcule o resultado das divisões, fazendo estimativas. 48 dividido por 4 vai dar 12. 4 dividido por 4 vai dar 1. 4 vezes 1, 4. Desce 8. 8 dividido por 2, vai dar 2. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 12. 62 dividido por 2, que vai dar 31. 62 dividido por 2. Aqui nós temos esse exemplo que está no livro, que vai funcionar assim. 6 dividido por 2, é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Ainda sobra 2. Então, ele vai dividir ainda esse 2 por 2, que vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Porém, você tem que dividir esse 2 ainda. 2 dividido vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Mas você pode fazer direto. 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6. 6, 6 menos 6, 0. Abaixo 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Então, você pode fazer direto, como você pode fazer assim. Tá? 96 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Baixou 6. 6 dividido vai dar 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Dá 32. Número 4. Também podemos calcular o resultado de 39 dividido por 3, usando o algaritmo usual. Observe. Agora, calcule o resultado das divisões a seguir, usando o algaritmo usual. 28 dividido por 2 vai dar 14. Nós iremos fazer assim. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Baixa. Desce o 8. 8 dividido por 6, vai dar 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. 60 dividido por 6, vai dar 10. 6 dividido, dá 1. Depois, o 0 repete. 63 dividido por 3, vai dar 21. 6 dividido por 3, 2. 3 vezes 2, 6. Desce o 3. 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3, 0. 6 dividido por 6, vai dar 2. Iremos aqui. Calcule 67 dividido por 3 com o algoritmo usual e completo. 67 dividido por 3. 6 dividido vai dar 2. 6 dividido por 3, 3 vezes 2, 6. Desce o 7. Qual é o número mais próximo do 7 quando você multiplica por 3? 3 vezes o que vai dar mais próximo? 3 vezes 2, que vai dar 6, vai sobrar 1. Dividindo as 6 dezenas por 3, obtemos 2 dezenas. 2 dezenas vezes 3 é igual a 6 dezenas. Dividindo as 7 unidades por 3, obtemos 2 unidades. 2 unidades vezes 3 é igual a 6 unidades. Subtraindo esse resultado das unidades, resta 1 unidade. Vamos lá? Determine o quociente e o resto em cada caso. 32 dividido por 5, quociente 6, resto 2. 46 dividido por 2, quociente 23, resto 0. 35 dividido por 3, quociente 11, resto 2. 63 dividido por 7, quociente 9, resto 0. 89 dividido por 2, quociente 42, resto 0. 49 dividido por 9, quociente 12, resto 1. Para um projeto em uma escola, foram formados grupos de 3 alunos para a realização de diversas atividades. Quantos grupos foram formados para cada atividade descrita a seguir? 36 alunos formaram grupos para fazer cartazes com orientações sobre material reciclável. 36 dividido por 3, igual a 12 grupos para essa atividade. 69 alunos ficaram responsáveis pelo cuidado com as plantas da escola. 69 dividido por 3, vai dar 23 grupos para essa atividade. Veja como Bianca calculou o resultado de 66 dividido por 6. 66 dividido por 6, ela fez assim. 60 mais 6, 60 dividido por 6 é 10. 6 dividido por 6, 1. 10 mais 1, 11. Faça como Bianca e calcule o resultado das divisões abaixo. 48 dividido por 4, 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido, 2. Tá? Deu 12? Aí nós iremos fazer assim. 40 mais 8, 40 dividido por 4 dá 10. 8 dividido por 4, dá 2. 10 mais 2, 12. 28 dividido por 2, dá 14. 28 igual a 20 mais 8. Ela decompôs. 20 dividido por 2, dá 10. E 2 dividido, dá 4. 10 mais 4, 14. Divisões com trocas. Uma escola organizou sessões de cinema para uma comunidade e 72 pessoas solicitaram um ingresso. Se a diretora dividisse o público igualmente em 3 sessões, quantas pessoas haviam em cada sessão? Para responder a essa pergunta, precisamos dividir 72 por 3. Representamos o número 72 usando as peças de material dourado. Dividindo as 3 barras igualmente em 3 grupos, sobra uma barra. Podemos trocar a barra que sobrou por 10 cubinhos e juntá-los com os outros 2 cubinhos. No total, ficamos com 12 cubinhos. Dividindo os 12 cubinhos igualmente nos 3 grupos, ficam 4 cubinhos em cada grupo. E não sobra nenhum cubinho. Agora, complete as lacunas. Cada grupo ficou com 2 barras e 4 cubinhos. Então, podemos dizer que 72 dividido por 3 é igual a 24. Em cada sessão, havia 24 pessoas. A 2. Observe como podemos dividir 72 dividido por 2 usando o algoritmo usual da divisão. Em seguida, complete as questões. Dividimos as 7 dezenas por 2 e obtemos 3 dezenas. 3 dezenas vezes 2 é igual a 6 dezenas. Subtraímos as 6 dezenas das 7 dezenas e sobra uma dezena. Trocamos a dezenas que sobrou por 10 unidades e adicionamos 2 unidades. Ficamos com 12 unidades. Dividimos as 12 unidades por 2 e obtemos 6 unidades. 6 unidades vezes 2 é igual a 12 unidades. Em um parque, trabalham 3 jardineiros que sempre dividem igualmente as tarefas diárias. Certo dia, eles plantaram 81 novas mudas. Quantas mudas cada jardineiro plantou nesse dia? 27. Cada jardineiro plantou 27 mudas nesse dia. Você já plantou alguma muda? Converse com os colegas e o professor sobre a importância de plantar árvores e flores. E aí, uma resposta pessoal. Veja como Aline, Bruna e Flávia calcularam o resultado de 64 dividido por 4. Nós temos aqui, Bruna fez a decomposição. 60 mais 4, 60 dividido por 4, igual a 15. 4 dividido por 4, igual a 1. 15 mais 1, 16. Ela fez. Acho que o número 4 cabe 10 vezes em 64. Então, 10 vezes 4, igual a 40. E 64 menos 40, igual a 24. Acho que o 4 cabe 6 vezes em 24. 6 vezes 4, igual a 24. E 24 menos 24, igual a 0. Então, adicionando os resultados, tem 10 mais 6, que é igual a 16. Então, 64 dividido por 4, igual a 16. E o resto é 0. Agora, Bruna já fez diferente. Ela decompôs. 60 mais 4, 60 dividido por 4, 15. E 4 dividido por 4, 1. 15 mais 1, 16. Então, deu 16 o mesmo resultado, só que de forma diferente. Agora, aqui a Flávia calculou 64 dividido por 4 com o algoritmo usual da divisão. Então, veja, deu 16 também, tá? Efetuar as divisões a seguir, fazendo estimativas. Então, vai ficar assim. 57 dividido por 3, igual a 19. Como que você vai fazer? 5 dividido 1. 3 vezes 1, 3. Resta 2. Desce o 7, 27. Vai dar 9. 3 vezes 9, 27. Vai dar 19. 77, 7. Vai dar 3, que vai dar 6. 7 menos 6, 1. Desce o 17. 17 vai dar 8. 2 vezes 8, 16. Resta 1. 65 dividido por 3. Vai dar 2. Que vai dar 6. Desce o 5, que vai dar 1. 3 vezes 1, 3. Resta 2. Agora, fazendo a decomposição. 36 dividido por 3. 30 mais 6. 30 dividido por 3, igual a 10. 6 dividido por 3, 2. 10 mais 2, 12. 36 dividido por 3, 12. 48 dividido por 2. 40 mais 8. 40 dividido por 2, 20. 8 dividido por 2, 4. 20 mais 4, 24. Com o algoritmo usual da divisão. Vai dar 98 dividido por 7, vai dar 14. 85 dividido por 5, vai dar 17. 76 dividido por 6, vai dar 12. Resolva o problema e marque com um X a opção correta. João comprou um tênis com R$ 87,00 e dividiu o valor da compra em 3 prestações iguais. Quanto João pagou em cada prestação? Entre R$ 20,00 a R$ 30,00. Leia as informações desta nota fiscal que mostra alguns produtos comprados pela escola de Gustavo no último mês. Depois complete a nota com os dados que faltam. Faça os cálculos necessários no espaço a seguir. Então, a nota fiscal vai ficar assim. Produto, arroz. Número de pacote, 18. Valor de cada pacote, 12. Valor total, 96. Feijão. Número de pacotes, 15. Valor de cada pacote, 4. Valor total, 60. Açúcar. Número de pacotes, 25. Valor de cada pacote, 3. Valor total, 75. Aqui, os cálculos. Veja como Lílian e Bianca calcularam o resultado de 92 dividido por 4. Bianca fez assim. E Lílian fez assim. Juntam-se com um colega e conversam sobre as diferenças nos cálculos de Lílian e Bianca. Qual foi a diferença? Eu vou explicar. 9 dividido por 4, 2. 4 vezes 2, 8. Resta 1. Desce o 2. 12 dividido por 4, 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. A Lílian já fez mais resumidamente. O raciocínio dela foi assim. 9 dividido por 4, 2. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar a 9, falta 1. Ela colocou o 1 aqui. Desce o 2. 12 dividido por 4, 4 vezes 3, 12. Para chegar a 12, 0. Então, vocês vão ver que os dois cálculos foram feitos com o algoritmo usual. Mas Lílian calculou as subtrações mentalmente no algoritmo. Observe a cena a seguir. Aqui nós temos o cinema. O valor total dos ingressos é de R$ 93,00. Observe a imagem e elabore um problema que possa ser resolvido com divisão. Agora, troque o seu livro com um colega. Você resolve o problema que ele inventou e ele resolve o problema que você inventou. Então, nesse caso, você vai fazer o seu problema. Quando voltarmos, nós vamos fazer essa atividade em sala. Acabamos aqui. Fiquem com Deus. E boa segunda-feira.